Cheguei meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, antes da filote passar uma dica hoje incrível de um remédio maravilhoso natural, eu quero te dizer o seguinte, tem certeza que você quer vencer? Então, larga esse freio de mão, solta o freio de mão, para, tira o pé do breque, dê a largada, porque senão como que a vitória vai chegar? Não é verdade? Tenha atitude e dê o pontapé inicial, eu tenho certeza que a vitória é certa, eu creio, você também? Cheguei! Que que é isso, Filó? Energia positiva que eu quero passar pra vocês, agradeço a Deus por eu ser luz na vida de vocês Olha só, hoje a Filózinha vai passar pra vocês, indicar um remédio natural, Filó natural, natural, que vai tratar N doenças como corrimento, coceira vaginal, cólicas, infecções urinárias de útero também, infecções uterinas, bexiga, menopausa, próstata, rins, regula a menstruação Então, gente docer, é um remédio maravilhoso Eu só indico porque é natural, eu quero Filózinha, usa, se você quiser usar Como assim Filó? É, os homens também podem usar Olha só, hoje com tratamentos naturais, você pode alcançar resultados impressionantes Mas antes de eu te contar esse segredinho, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe Você não apresentou esse canal pra ninguém, como assim? Vamos mostrá-lo para o mundo e poder fazer muita gente feliz também Olha só, esse remédio natural e potente vai fazer uma faxina no seu organismo, isso mesmo Tratando e curando várias doenças, facilitando assim a vida de muitas pessoas É, Tia Filózinha, é isso mesmo Tá com coceira lá na perseguida? Nós vamos dar um jeito Tá com corrimento? Tá cheirando mal? Aquele pedosinho assim que você fala, Filó, não tem coragem nem de ir no ginecologista Porque a coisa tá preta? Nós vamos dar um jeito Aquelas mulheres que têm dificuldade para engravidar também Esse remédio ajuda muito, por quê? Porque ele limpa o útero pra caramba Ele faz uma faxina no útero, no organismo Ele dá uma desintoxicada e isso pode ajudar a engravidar também Filó, mas é certeza, meu bem, certeza que tem só Deus de tudo Mas que ele é potentíssimo, ele é e pode te ajudar bastante Olha só, esse quadro de mulheres que não podem engravidar pode ser revertido com esse remédio Já teve várias comprovações Por ele ser natural, ele tem um processo mais lento, mas é eficaz demais Ele é poderoso mesmo Composto por algodãozinho do campo Já ouviu falar? Os antigos, se você for lá no meio dos índios, dos antigos, eles conhecem Composto por algodãozinho do campo Erva de bicho Mamacadela Que será esse trem de mamacadela? É, gente, é o que tá ali que eu vou mostrar pra vocês É, sim Velame do campo É isso mesmo Jurubeba Jurubeba já ouviu falar que lá no boteque do meu pai, quando ele tinha boteque, tinha jurubeba Mas era pra deixar os outros bebo Não era pra curar a doença, não Só doida É isso mesmo Olha só, quebra pedra Sangra d'água Quem já ouviu falar em sangra d'água, vovô? Ia longe buscar essa sangra d'água pra curar várias doenças pra gente tomar E pé de perdiz Que será pé de perdiz? É, gente, tudo isso está aqui nesse remédio natural Olha como é chamado esse remédio Olha só Saúde da mulher Mas lá embaixo eu vou ler pra vocês que ele também é super indicado pra homens Olha só Indicações Como complemento alimentar no tratamento de infecções ginecológicas Bem como corrimento, inflamação do útero e ovário Coceira vaginal, trompas, infecções urinárias, bexiga, regulador de menstruação Cólicas no início da menstruação Na menopausa, tira o calor das pernas Tá na menopausa, a coisa tá feia, tá aquele calor, aquele bafo Ai, se não, eu tô aguentando Tira o calor também Isso mesmo No homem, porque aqui tá a saúde da mulher Mas no homem também, olha só Atua nas doenças venéreas Estou andando fazendo arte fora de casa Não pode, meu filho, dar doença venérea É, não pode De próstata depurativo do sangue E inflamação dos rins Então, meu filho, o Zão pode comprar e tomar também, vis? Olha só Filó, como que eu uso esse remédio maravilhoso E aonde que eu encontro? Eu deixei até o preço aqui pra vocês verem quanto que eu pago O meu já estava acabando Eu comprei um novinho só pra ter o preço pra vocês verem Quinze reais eu pago aqui em Goiânia Na Casa de Olívia Eu vou deixar o telefone depois pra vocês aqui Pra vocês, se não tiver na sua cidade Se você não encontrar Você liga aqui em Goiânia Paga o frete Eles mandam pra você que é onde eu compro Tá? Se tiver na sua cidade, está mais fácil Olha só Filó, como que eu vou tomar esse remédio milagroso Porreta mesmo Como que eu tomo? Duas colheres de sopa Três vezes ao dia Qual o horário, Filó? Ah, toma de manhã em jejum, né? Depois você toma assim Pode ser tardezinha Depois do almoço Nunca junto com a alimentação Deu um prazo de quarenta minutos, uma hora Pra depois você comer E você pode tomar à noite ao deitar, tá? Se você não encontrar na sua cidade É só você ligar no 062-3638-6866 062 Também tem do WhatsApp 98193-62059 8193-6205 Lá é a Casa de Oliva O Átila vai te atender muito bem lá, tá? Se não tiver na sua cidade Ligue, você paga o frete Eles te enviam É um santo remédio que cura Se tu não engravida É capaz de tu engravidar Se tu tá com coceira lá naquele lugar Vai acabar a coceira Vai curar tudo, meu filho Ai, Filó, que energia positiva Olha só Eu vou tomar aqui com vocês Só pra vocês verem Você agita, né? Sempre quando a gente compra alguma coisa assim Você agita pra misturar Porque às vezes fica guardadinho ali Pera aí, só um pouquinho, tá? Deixa eu pôr aqui, ó Então aqui, ó Duas colheres de sopa Essa colherzinha aqui Três vezes ao dia Filó, você vai misturar na água Pode tomar puro, ó Uma Duas Isso mesmo Pode tomar puro Sabe o que que acontece? Eu já tive problema renal Problema nos rins Então tudo que eu vou beber Eu tomo com água, tá? Tudo que eu vou Então eu vou deixar aqui, ó Um brinde Um brinde à saúde da mulher Mas também à saúde dos homens Isso mesmo Pera aí, ó Hum Olha só Tem sabor de alguma coisa, Filó? Não, não tem não Hum É muito bom Hum Quero lembrar uma coisa pra vocês Filó Tem ali Olha o que a Lisa tá fazendo Corre, filma ela Filma ela Olha lá Acabou a comida Essa bichinha é tão inteligente Que ela traz a vasilhinha dela Mostra, mamãe, mostra Traz a vasilhinha dela Que sabe o que que ela quer? Mais comer, minha filha Por isso tu toma atitude Não morra nunca de fome Fale, grite, esperneio Mas consiga o que você quer Para de filmar não Porque aqui é ao vivo, meu filho Pera aí, Lisa Deixa a mamãe só acabar de gravar aqui Que eu vou botar comida, minha filha É isso mesmo Tu tem Tu tem que falar tudo que tu quer Esperneia, grite Seja uma mulher de atitude, Lisa Uma cachorrinha de atitude Mamãe Olha que bem aqui Mamãe te ama muito Porque você é muito inteligente Porque você é uma pessoa De atitude Gente, isso aqui é da minha família Minha filha também Lisa, fala pro povo O que a gente faz É ao vivo, minha filha Pera aí Deixa a mamãe acabar Que eu já vou botar comida pra você, tá? Vou deixar aqui a vasilhinha dela Porque senão ela vai ficar Que raçando essa vasilha Pra lá e pra cá Eu amo tanto essa coisa gostosa Olha só Filó, tem aniversariante hoje Com essa energia positiva Tem, meus amores Edijanes Ferreira Olha só Parabéns Que Deus te abençoe bastante Eu amo muito vocês Tô até suando Que a Lisa me assustou Carregando essa vasilhinha Olha, deixa um like Se inscreva no canal E traz o mundo Pra fazer parte dessa família feliz Vocês têm feito desse canal Gigante E eu agradeço Do fundo do meu coração Um beijo Lisa, vem mandar beijo pro povo Vem aqui mandar beijo Vem aqui, mamãe A mamãe vai botar comidinha aqui Beijo Dá tchau, Lisa Beijo E até amanhã Bem cedinho Bye Bye